ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Justiça ouve testemunhas do assassinato do delegado Oscar Cardoso, morto em março deste ano. Prefeito afastado de Quaria, Adail Pinheiro, é condenado por improbidade administrativa. Mulher é atingida por bala perdida em parada de ônibus na Zona Leste de Manaus. Lojas de materiais de construção têm aumento nas vendas menor que o previsto em 2014. Moradores da Zona Leste e parte da Zona Norte vão ficar sem água amanhã. O abastecimento vai ser interrompido em 52 bairros da capital. E os tablets podem superar brinquedos tradicionais na escolha do presente de Natal. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Boa tarde. A Justiça ouviu 12 testemunhas hoje do assassinato do delegado Oscar Cardoso, morto em março deste ano. Essa foi a primeira audiência de instrução. Os réus também vão ser ouvidos, mas a data dos depoimentos ainda não foi definida. A audiência foi a portas fechadas. Dentro estavam as 12 testemunhas arroladas pelo Ministério Público Estadual e os advogados dos réus. Hoje somente as testemunhas de acusação foram ouvidas. Segundo o juiz do caso, Anésio Rocha Pinheiro, em dias ainda não definidos, as testemunhas de defesa e também os réus falarão em juízo. Mário Jorge Nobre de Albuquerque, o Mário Tabatinga, réu no caso, chegou a comparecer. Mas o juiz pediu que voltasse para a carceragem para não intimidar as testemunhas. Uma delas, inclusive, chegou a entrar na sala encapuzada. O delegado Oscar Cardoso foi morto no dia 9 de março deste ano com mais de 20 tiros. Desde então, quatro pessoas foram presas. Na época, segundo a polícia, o mentor do crime, o traficante João Branco, já estava preso pelo crime de tráfico de drogas. Porém, depois ele conseguiu fugir do sistema penitenciário Anísio Jobim. E o prefeito afastado de Coari, Adail Pinheiro, foi condenado hoje por improbidade administrativa na Justiça do Amazonas. Os detalhes com a repórter Roberta Cunha. Olá, Roberta. Olá, Marcela. Adail Pinheiro foi condenado a um ano e dois meses de prestação de serviços públicos. É que em 2008, o então presidente da Câmara Municipal de Coari fez uma denúncia, junto ao Ministério Público do Estado, de que Adail não teria repassado do Odécimo a Câmara, que é uma verba liberada pela Prefeitura para manutenção da casa. Esse valor chega a R$ 403 mil. O desembargador Domingos Chalube achou um ano e dois meses muito tempo e pediu vistas do processo. Eu volto com você no estúdio, Marcela. Obrigada, Roberta. E o sargento da Polícia Militar, Júlio César Marques Reis, de 46 anos, foi preso. Suspeito de atirar contra o próprio filho ontem à noite, depois de uma discussão. Os tiros foram disparados dentro da casa do policial. O filho, Williams Reis, de 23 anos, foi atingido por quatro tiros. O policial teria atirado também no próprio pé. Os dois precisaram de atendimento médico. Williams já recebeu alta, já o PM está preso no batalhão de guarda. E uma mulher foi atingida hoje pela manhã por uma bala perdida em uma parada de ônibus, na Zona Leste de Manaus. Quem tem os detalhes sobre o caso é a repórter Maritana Santos. Olá, olha, por volta de 8 horas da manhã, Nadiane Fernandes de Lima, de 30 anos, estava em pé no ponto de ônibus na Avenida Grande Circular, Zona Leste, quando ouviu barulhos de pneus no asfalto e disparos de arma de fogo. Segundos depois, ela foi atingida por uma bala perdida no braço esquerdo e caiu no chão assustada. Ela foi socorrida por populares e foi levada até o hospital e pronto-socorro Platão Araújo, na Zona Leste. Foi medicada e em seguida foi liberada porque o tiro pegou de raspão no braço dela. Segundo testemunhas, dois carros passaram pelo local em alta velocidade. Um veículo de passeio e uma viatura policial. Eles teriam trocado tiros durante uma suposta perseguição na Avenida Grande Circular. E na tarde desta terça-feira, a vítima e os dois policiais prestaram depoimento na Corregedoria Geral de Segurança Pública do Amazonas. O caso vai ser investigado pela Polícia Militar. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Maritana. E daqui a pouco o Hemocentro do Amazonas vai ser ampliado. E ainda, na Câmara, vereadores tentam entrar em consenso sobre quem assume a presidência da casa. É o que você vê já já. Legenda Adriana Zanotto